Música Tô chegando em casa, com todo cuidado Sem três da manhã, tô embriagado Mas foi só com quentes, não fui no apetite Eu perdi o limite, acabei novamente Tio meu sapato, entendi o vacinho Você tá deitado, avô eu te vim em cima Já quando eu digo, que levantei pra beber uma água E se você não acreditar, eu me calo e te ouço bem bem Mas esse não me toma muito, ai meu amor Se não te não avançar, eu vou pro bar A ordem minha, eu não quero nem saber Te vago pra eu sozinho, tudo tá A noite é minha, eu não quero nem saber O jogo do dia, que medo é passado Tô regenerado, da vida vadia Alguém me convida, pra tomar um óleo Pra quem é chegado, pra pegar não é mole Que favor eu ver, uma cervejinha Uma chama a outra, aproxima em mim Te vago pra eu sozinho, tudo tá A noite é minha, eu não quero nem saber Eu te vago falando sozinho Te vago falando sozinho, a noite é minha, eu não quero nem saber Te vago falando sozinho, tudo tá A noite é minha, eu não quero nem saber Eu te vago falando sozinho, a noite é minha, eu não quero nem saber Te vago falando sozinho, a noite é minha, eu não quero nem saber Te vago falando sozinho, a noite é minha, eu não quero nem saber